Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos ver a lâmina de pâncreas, aqui corada com hematoxilineosina, inicialmente aqui no aumento de 40 vezes. Lembrando que o pâncreas é uma glândula mista, tem uma porção endócrina, que são as ilhotas de Langerhans, e tem uma parte exócrina, tudo isso aqui em volta, que vai produzir enzimas digestivas e bicarbonato, e vai jogar através, vai lançar através de edultos lá no duodeno. Aqui está no aumento menor, pode ser um pouco difícil porque o contraste está pequeno, mas dá para observar uma estrutura arredondada aqui, que está com uma coloração um pouco mais pálida, e as células como se fossem os cordões, eu vou ampliar depois, mas isso aqui é uma ilhota de Langerhans, onde a gente tem as células que vão produzir hormônios, aqui tem uma outra ilhota, aqui tem parte de outra ilhota. Os ácinos vão se organizar por fora e vai ser melhor identificados em aumento maior, e também tem vários vasos sanguíneos. Então nesse aumento não dá para diferenciar muita coisa, eu vou passar para o aumento de 100 vezes para a gente ver melhor algumas dessas estruturas. Agora estamos no aumento de 100 vezes, aqui dá para observar uma ilhota, e aqui um pedaço de outra ilhota. As ilhotas pancreáticas são glândulas endócrinas cordonais, o que significa que, lembra que glândula endócrina não tem dúctilo, então aqui não vai ter nenhum dúctilo, apenas células entremeadas por vasos sanguíneos. Essas células formam cordões irregulares, aqui são o núcleo das células em rosto citoplasma, aqui formando vários cordões, e entre esses cordões aparece esse espaço aqui em branco, que são capilares sanguíneos, ou outras vezes com algumas hemácias, como esse aqui. E aqui é a delimitação. Aqui dentro a gente tem as células alfa, beta, delta, células alfa produzindo glucagon, beta, insulina e delta somatostatina. Esses são os principais hormônios. Aqui tem um outro segmento, de uma ilhota de lângenas, os cordões celulares aqui e os vasos sanguíneos. Dá para diferenciar também dessa outra parte, é que essas células, elas apresentam uma coloração homogênea, um rosa mais claro e uma única cor. Já os ácinos, cada, lembra que ácino é a porção secretora de uma glândula. Aqui tem um ácino, aqui tem um ácino e aqui o pâncreas é uma glândula serosa. Lembra o título de secreção, serosa e mucosa. Se alguém ainda tiver dúvida, tem uma videoaula sobre isso, se você paga uma glândula serosa e mucosa. A porção exócrina do pâncreas é formada por vários ácinos serosos. Uma característica que diferencia o pâncreas de todas as outras glândulas é que esses ácinos, cada célula dentro do ácino tem uma dupla coloração no citoplasma. Depois eu vou ampliá-los, por exemplo, isso aqui é um ácino, aqui está o núcleo da célula, aqui é uma célula triangular, ela tem uma forma meio piramidal. Essas células vão apresentar na região basal uma coloração mais arrocheada, basofílica e na região apical uma coloração mais rosada. Eu vou colocar no aumento maior para mostrar isso e explicar por que isso acontece. Aqui a gente está observando agora, no aumento de 400 vezes, uma região da porção exócrina, onde a gente observa vários ácinos. Não é fácil delimitar um ácino, mas vou delimitar com a caneta mais ou menos aqui o que seria um ácino. Aqui a gente teria um ácino, um ácino é um conjunto de células secretoras, no caso aqui normalmente cada célula é piramidal, ela tem a base voltada para a extremidade e o ápice para a região central, o núcleo arredondado, grande, com cromatina frouxa, o que é característica de célula que produz muita proteína. A cromatina é frouxa, para transcreva mais RNA, e a distribuição de organelas no citoplasma é desigual, por isso essa cor é diferente. A região basal da célula, que seriam essas aqui, na região basal tem um acúmulo de retículo endoplasmático rugoso e ribossomos, que tem ácido ribonucleico, então por isso vai ter uma afinidade maior pela hematoxilina, a escora mais de roxo. Já na região apical, que seria essa daqui, vai ter um acúmulo dos grânulos de secreção, que a gente chama de grânulos de zimogênio, contendo as proenzimas, e essas proenzimas têm mais afinidade por iosina. Por isso então todas essas células aqui do ácido, sempre a região basal, que está na periferia, vai ficar um tom mais escuro, mais roxo, e a região central um tom mais rosa. Essa coloração dupla é o que diferencia a porção exócrina do pântris, nenhuma outra glândula exócrina vai ter essa dupla coloração, que é uma toxiliniosina. Então aqui a gente tem um ácido, isso aqui seria um outro ácido, que a gente não tem como pegar ele inteiro, ou uma célula, está aqui, núcleo, região basal, basofílica, região apical, eosinofílica. Aqui tem um outro ácido, região central, são vários ácidos, mas aqui tem outro, mas voltando nesse aqui. Então aqui teria um ácido, esse ácido normalmente é envolvido com a membrana basal, que não vai dar para ver aqui, e começa, ele joga a secreção aqui dentro, essa secreção, podem ser enzimas digestivas, geralmente, pró-enzimas, que elas são ativadas geralmente quando chegam ao bodeno, e aqui o início de um ducto, aqui ainda bem pequeno, ainda um ducto entra praticamente dentro aqui do ácido, só tem um início dele. Vou colocar em uma outra região agora, para mostrar outras estruturas. Aqui, voltei para o aumento de 100 vezes, estou em um outro campo, mas que dá para a gente observar o que a gente acabou de ver no aumento de 400 vezes, os vários ácidos, mesmo nesse aumento. Então isso aqui é um ácido, que é um conjunto de células secretoras, aqui estão os núcleos e a porção mais basofílica, aqui a região esinofílica. Isso aqui é outro ácido, aqui é outro. Então o pâncreas, ele é todo formado por vários, vários ácidos, é uma glândula composta, é todo ramificado. São ductos menores que vão, aos poucos, se abrindo em ductos maiores. Então aqui está mostrando um ducto, de um calido um pouco maior, tecido conjuntivo aqui em volta, e aqui o epitélio cúbico, que é característica de ducto, e aqui ao lado, novamente, uma porção de uma ilhota de Langerhans. Chamando a atenção, comparando a ilhota de Langerhans com o ácido. O ácido não apresenta aquela dupla coloração, uma parte esinofílica bem forte no centro e na periferia roxo. E no caso aqui da ilhota, as células têm uma coloração rosa homogênea, geralmente um núcleo central, e elas formam esses cordões irregulares, entremeados por capilares sanguíneos. Então aqui a ilhota de Langerhans e aqui a porção exócrina do pâncreas. Voltando aqui ao aumento menor, de 40 vezes, para encerrar, uma visão panorâmica aqui do pâncreas, na qual a gente observa as ilhotas, lembrando que são essas áreas mais pálidas, com os cordões celulares irregulares, um fonte rosa claro, aqui uma ilhota, aqui outra ilhota, aqui o pedaço de mais uma ilhota e aqui outro segmento. Mas as mais visíveis aqui são essas duas. Uma porção de um ducto maior, envolvido por tecido conjuntivo, tudo isso aqui em volta são os ácinos, então é uma quantidade enorme de ácinos e no meio dele tem as ilhotas, como se fossem ilhas mesmo, por isso o nome ilhotas, ilhotas de Langerhans. Isso aqui são alguns barros sanguíneos cheios de hemácias e artefatos, isso aqui não é importante. O importante é saber identificar o órgão, o pâncreas, identificar a porção endócrina, a porção exócrina, ducto e saber a descrição de cada um deles. Então era isso que tinha para mostrar hoje, agradeço a atenção e até a próxima videoaula.